Nada do que foi e será, de novo do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem em ondas como o mar Num lindo e vindo infinito Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo Tudo no mundo, há tempo todo no mundo Não adianta fugir, nem mentir Pra si mesmo agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro sempre Como uma onda no mar Como uma onda no mar Como uma onda, nada do que foi e será, de novo do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem em ondas como o mar Num lindo e vindo infinito Vai, vem, tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo Tudo no mundo, há tempo todo no mundo Não adianta fugir, nem mentir Pra si mesmo agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro sempre Como uma onda no mar Como uma onda no mar Como uma onda no mar Uma onda no mar Como 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 uma onda no mar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto